Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Code Rocha, sou Alex Brito Hoje dia 28 de dezembro de 2021 Estamos aqui na barragem do Rio Gavião, aqui nas margens Vamos sair de barca, o meu amigo Arnaldo que me deu oferecer uma carona A gente vai lá no talude da barragem, lá no DIC Vamos ver o sangradouro, vamos ver também as escalas do Denox para ver quanto falta Vamos ver se a água já está chegando lá no vertedouro Então nós vamos aqui atualizar tudo para vocês nesse dia Então acompanhe o vídeo, se gostaram, se inscreva no canal Deixem um like e também compartilhem os nossos vídeos Aí uma coisa muito importante, mais tarde também nós teremos vídeos de imagens aéreas Arnaldo vai fazer alguns vídeos para a gente Vamos lá embaixo mostrar tudo para nós termos uma melhor noção de como está a nossa represa Acompanhe aí Colocamos o barco na água na Fazenda Baixinha, município de Anagé, sudoeste da Bahia Para irmos em direção ao vertedouro da barragem de Anagé ou barragem do Rio Gavião Nos acompanhem nessa viagem, vão ser belíssimas imagens Há pouco tempo atrás, neste mesmo local estava apenas um filhete de água E hoje nós vemos essa quantidade impressionante A barragem do Rio Gavião que tem uma capacidade máxima de mais de 240 milhões de metros cúbicos Agora ela já está com mais de 70% da sua capacidade, aproximando dos 80% Faltando apenas um pouco de água para transbordar E no dia 2 de julho de 2022 será realizado nesta represa o maior torneio de pesca esportiva da Bahia O Topa Aproximamos agora da prainha de Anagé que estava bastante seca As pessoas não estavam nem vindo mais neste local E a partir de agora, será com certeza um ponto turístico para todos vierem visitar Estive neste mesmo local há alguns dias atrás E a água estava começando a subir, mas ainda estava bastante baixa E hoje nós já vemos ela atingindo uma cota bem alta Aí no dique da barragem do Rio Gavião Estamos nos aproximando da galeria Essa marca marrom na galeria é quando ela transborda Vamos acompanhar agora o seu nível Minha gente, acabamos de chegar aqui nas escalas do Denox Como nós podemos observar, a água aumentou muito Desde a última vez que viemos Olha para vocês verem Estava lá embaixo na 403 Se não me engano E agora nós já vemos Ela está subindo ali para chegar na 410 A escala tem o número 410 Embora esteja apagado Mas é a 409 que está elevando para a cota 410 Nós vemos que ela está ali aos 32 centímetros Da 409 chegando na 410 Ela transborda, nós vamos subir ali para a gente ver Quando bate na 412 exatamente Então ainda falta aqueles 68 centímetros Falta cobrir essa escala Que chega a 411 Aquela escala terminar de cobrir Essa cobrir até chegarmos ali No topo da 412 Vou fazer aqui para vocês verem Vejam só a quantidade que falta Quando ela chegar aqui em cima Ela vai estar transbordando Então falta cobrir ali a última Falta 2 metros e 68 centímetros Para a barragem do Rio Gavião transbordar Ela transborda quando ela chega Ali no pé daquela outra escala Que já vai ser a 413 Olha aí para vocês verem E a partir daí É só ela transbordando 2 metros e 68 está faltando Para transbordar É bastante água Mas com as águas que já vem descendo No rio, nos riachos Com certeza ela já vai conseguir encher E daqui a pouco nós teremos imagens aéreas Meus amigos E nas últimas 24 horas A barragem teve um aporte De 1 metro e 40 centímetros É uma quantidade muito grande de água Levando em conta Que agora ela está com um espelho D'água muito maior Agradeço meu grande amigo E irmão Tonico Por ter nos fornecido Tantas imagens belíssimas Da nossa régua subindo E se você quer comer peixe de qualidade Procure na preixaria Livramento com meu amigo Tonico E você vai encontrar Mais tarde nós teremos vídeos aéreos Da nossa barragem Como é que ela está Também teremos vídeos do Rio Gavião Que está com uma cheia impressionante No município de Caraíbas São belíssimas imagens e notícias Maravilhosas Que com certeza daqui Até o próximo dia 1º Mais tardar A nossa represa já vai estar transbordando Pois bem pessoal Esse foi aqui O quanto está faltando Para a barragem de Ana Gé A barragem do Rio Gavião Transbordar E Nós estamos terminando por aqui E fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí E aí Obrigado.